Faço a palavra agora, a sua excelência, o ministro Lundes Marques, que é o revisor do ministro Alexandre Moraes, nessa ação penal. Renovo os cumprimentos a todos, inserindo nesses cumprimentos e suprindo uma falha anterior, os cumprimentos à doutora Carmen Lília, coordenadora da sessão, e ao advogado Paulo César Rodrigues Farias, que esqueci de cumprimentá-los na primeira oportunidade que tive de falar. Vou direto ao voto, presidente, analiso as preliminares, o relatório segue no voto completo e adoto para esse desiderado o voto trazido pelo eminente relator. Violação devido processo legal. Sustento o acusado em síntese, a existência de violação devido processo legal, alegando que, tendo em vista que, em manifestação do Ministério Público Federal, acostado ao inquérito 4828, conexão, datada de 17 de fevereiro de 2021, o mesmo sobrescritor da denúncia oferecida dos presentes autos em verdadeiro abuso de poder, deixou de apresentar NPP, acordo de não perseguição penal, previsto no artigo 28 a caput do Código de Processo Penal, por entender se tratar de medida insuficiente para a reprovação e a prevenção das várias infrações penais imputadas ou acusada, usurpando, por conseguinte, a competência reservada ao condutor do feito que, se assim decidisse, devolveria ao Ministério Público para que seja reformada a proposta de acordo com a concordância do investigado e seu defensor. Para também colaborar com os trabalhos, senhor presidente, vou resumir apenas dizendo que essa matéria já foi votada no âmbito da segunda turma, eu tenho voto no sentido em que lancei nesse deciso, entendendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público, esse acordo de não perseguição penal, haja vista a natureza de ajuste entre as partes. Então, eu rejeito essa preliminar. Da mesma forma, rejeito as preliminares sobre os indiferimentos de pedidos de produção de prova, também trazidas em sede de agravo regimental, o qual julgo prejudicado adotando os fundamentos trazidos pelo eminente relator. Preliminares de mérito, aboliço o crime e a imunidade parlamentar. É certo que a jurisprudência desta Corte se alimentou em entendimento, segundo o qual só há que se falar em aboliço o clímenes quando a nova lei exclui do âmbito de proteção do direito penal o fato considerado como crime pela lei anterior. A mera alteração da norma, quando não importar em descriminalização, não há de ser entendida como aboliço o clímenes. Habe as corpos, 101.035, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgada em 26 de outubro de 2010. Segundo o Kleber Masson, não há falar em aboliço o crime nas hipóteses em que, nada obstante a revogação formal do tipo penal, o fato criminoso passa a ser disciplinado perante dispositivo legal diverso. Nesses casos, verifica-se a incidência do princípio da continuidade normativa ou da continuidade típico-normativa, operando-se a alteração geográfica ou topográfica da conduta ilícita. Em direito penal, parte geral, artigos 1 e 20, Forense, Rio de Janeiro, página 109. Sustento acusado que em 1º de setembro de 2021 foi publicada a lei 14.197 de 2021, revogando expressamente em seu artigo 4º a lei de segurança nacional, lei 7.710 de 83. Assim dispondo, artigo 4º, revogam-se a lei 7.170 de 14 de dezembro de 83, lei de segurança nacional e o artigo 39 do decreto-lei nº 3688 de 3 de outubro de 1941, lei das contravenções penais. Alega que o Procurador-Geral da República já se manifestou a respeito, enviando parecer a esta Suprema Corte para que não julgue ações que vessem sobre lei de segurança nacional pelo óbvio e concreto fato de sua revogação e, por conseguinte, não há como deixar de reconhecer que, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade, a lei anterior foi abrogada desde a data da publicação da lei superveniente. E assim foi exatamente porque é incompatível com o Estado Democrático de Direito, porque viola os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de manifestação do pensamento se alimentaram no artigo 5º, incisos 4 e 9 e no artigo 220 da Constituição Federal. Mesmo que assim não fosse, a lei 14.197 de 2021 integrou no Código Penal o artigo 359-T, que dispõe, não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomeração ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ora, conforme podemos verificar da transcrição dos trechos dos vídeos, os quais o Ministério Público entende como prova dos crimes contra a, então, lei de segurança nacional, o acusado ciente de que estaria cobertado pelo manto da inviolabilidade constitucional, fez duras críticas aos poderes constitucionais, sem dúvida com expressões chulas e agressivas, mas indubitavelmente críticas aos poderes constitucionais e que nos termos do artigo 359-T do Código Penal não constitui crime. E, novamente, mesmo que assim não fosse, entendo sim, o acusado estava cobertado pelo artigo 53 caput da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001, que exclui na hipótese, nela referida, a tipicidade do fato. Menciono o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa cláusula constitucional se destina a proteger, na verdade, não só a função parlamentar, se não também o próprio parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional. Esta Corte já assentou o entendimento de que as manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas, em consequência deste, também são abrangidos pela imunidade material. Inquérito 110-DF, relatou o ministro Celso de Mello, publicado no Diário de Justiça da União, em 14 de abril de 1991. É o que ocorre na hipótese em que, utilizando de sua rede social para informar-se os eleitores, portanto, em razão de seu mandato, expôs fatos ocorridos que entendem injustos, contudo, em linguajar nada recomendável a um parlamentar. O que foi posteriormente reconhecido pelo próprio acusado. Por isso, a preocupação, abro aspas, do constituinte em dispensar efetiva proteção ao Parlamento, em ordem a permitir-lhe, no desenvolvimento das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste, ainda que fora do recinto da própria Câmara Legislativa. Pede 8945, em sede a grave regimental, relatou o ministro Celso de Mello. Nesse contexto, com a devida venha de entendimento diverso e com esteio na atual jurisprudência desta Corte, julgo improcedente a denúncia com fundamento no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, colhendo, portanto, essa preliminar. Passo ao mérito. Passo à análise do mérito da denúncia, propriamente dito, na eventualidade de não acolhimento das preliminares acima expostas no item 2, bem como em relação à importação da prática do delito do artigo 344 do Código Penal pelo denunciado feito na peça acusatória. Analiso assim o enquadramento dos fatos narrados aos artigos do Código Penal com a redação dada pela Lei nº 14.197, de 2021. Poupo, vossas excelências, da leitura. Aqui traz os crimes contra o Estado Democrático e o Direito, contra a soberania nacional. Eu transcrevo toda a legislação no voto. E prossigo. Na denúncia, o acusado responde pelos crimes previstos no artigo 23, inciso 4, acumulado com o artigo 18, da Lei nº 7.170, de 83, que dispõe, artigo 23, incitar, inciso 4, a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 18. Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Da denúncia, extraio as seguintes transcrições dos vídeos do acusado, consideradas pelo Ministério Público como crime de incitação. No voto, eu inicio indicando o tempo de início da fala e o final eu vou poupar dessa leitura para avançar. Eu quero que o, são as palavras do acusado, eu quero que o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele, sacuda aquela cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira. Logo em seguida, o próprio acusado se justifica e orienta seus eleitores. Eu posso dizer isso e você também pode dizer isso, o que não pode acontecer. Em seguida, vem a explicação dos arrubos acima, a prisão de jornalistas, por entender injusto. Esse episódio tenho como uma manifestação crítica descrita no artigo 359T, que não é considerado crime. O Ministério Público Federal também considera como crime previsto no artigo 18 da então Lei de Segurança Nacional, o vídeo de 6 de dezembro de 2020 com o título, Convoquei as Forças Armadas para Intervir no STF. Sobre esse episódio, alega o acusado que a acusação deixou de colocar o ponto de interrogação, ou seja, sustenta que não afirma que convocou as Forças Armadas para intervir neste Supremo Tribunal Federal, mas perguntou se havia convocado. Nesse sentido, confira-se. Diz o acusado. Eu ameacei? Não, não ameacei. O próprio STF está cavando sua cova. Onze ministros que não são nada, nada respeitados pela população. Nenhum deles tem um respeito social, nenhum nem. O que ele tem são alguns puxa-sacos que ficam perto deles quando estão em algum tipo de encontro social ou em momentos de entretenimento e lazer. Logo após, comenta da sua família sem, portanto, ameaçá-la de alguma forma. Agora, volta ele a dizer, claro que eles vão ter lá seus familiares, que na minha opinião são cúmplices, são tão criminosos quanto porque se acobertam isso. Se eu sou criminoso e minha mãe me defende, ela é criminosa comigo. Esse é o ponto, esse é o ponto inarredável da questão. Se minha filha comete tráfico de drogas, eu mesmo vou prendê-la, ponto. Está cometendo um ilícito que coloca em risco a sociedade de bem. Pode ser minha filha, pode ser minha mãe, minha irmã, meu falecido irmão, qualquer um, amigo. Eu não vou lá passar pano para vagabundo, ponto. Não quero que passem pano para mim caso um dia eu venha errar, o que simplesmente não vai acontecer porque eu tenho lá a minha bússola moral a seguir. Mais uma vez, tratando-se de opinião, ainda que se possa considerá-la ofensiva, mal educada e de todo, inapropriada para um parlamentar e com a justificativa de que tem sua bússola moral a seguir, não abrindo mão sequer para a própria família. A seguir, fala sua opinião sobre existir ou não a justiça eleitoral, detentora de um monopólio de poder, que ele afirma não querer da forma em que está composta. Prossegue o acusado. Quando eu disse que nós não queremos mais STF, como que existe hoje, é porque nós não queremos. Eu não estou falando por mim somente não, seus idiotas. Eu estou falando por mais de 100 milhões de brasileiros. Tenho certeza, convicção disso. Convicção absoluta, eu tenho certeza que é o cidadão patriota. Não estou falando de vagabundo do PSOL, do PT, do PC, do B, não. Eu estou falando de patriota. Patriotas que saem às ruas exigindo o Estado republicano de direito. Eu não estou falando de vagabundo que quer fumar maconha e abortar, não. Que quer ideologias nas escolas. Não. Isso aí, para mim, é lixo orgânico descartável. Eu estou falando de cidadãos brasileiros que se respeitam e respeitam a sua família, respeitam a sua bússola. Nós não queremos uma justiça eleitoral como é dentro de vocês. Barroso, vocês são cretinos, tão marginais. Isso é cretinice. Não adianta ficar ofendidinho, não. Não adianta, não. Porque nós temos um código eleitoral que é uma lei vigente. É a antiga, salvo engano, de 65. É a lei 4.737, que ela é vigente no país. É uma lei federal que foi feita. Onde tem que ser feito? No legislativo e vigente no país ainda está em estado de vigência. Mas a ministra Rosa Weber, malandramente, preparando o terreno para você, Barroso, fez lá uma portaria administrativa, modificando a contagem dos votos, centralizando no TSE, segundo ela, por orientação da Polícia Federal, que se detectou um risco ao sistema de processo eleitoral. Deveria ter investigado e sanado a questão. Afinal, é a Polícia Federal, não são os escoteiros mirins. Mas, mesmo assim, que você tenha seguido a orientação, você não poderia. Tanto que entrei com uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, uma DPF, na Procuradoria Geral da República, e está lá. Estou aguardando a resposta. Porque você, Rosa Weber, usurpou a função do legislador, preparando o terreno para o Barrosinho, que agora é ministro do TSE. Que, inclusive, modificou uma portaria, que eu não me recordo o número dela, que permitia acesso a órgãos de uma e vários outros aspectos da votação, e vocês modificaram dificultando o processo de acesso cidadão-sistema. Mas vocês mantêm esse sistema achando que podem. Só que vocês não podem, porque uma lei federal jamais pode ser modificada por uma portaria administrativa. De maneira alguma, isso é um crime. Vocês cometeram não só esse, mas vários outros crimes. Vocês margeiam a lei, são marginais. Vocês são marginais. Todos vocês que detêm essas decisões. Fachin, que decidiu que a Polícia Federal não pode operar, que, evidentemente, culminou tanto no caso do Damasceno, sargento Damasceno, que morreu com um tiro na Avenida Brasil. Ontem, o Cabo Cardoso com um tiro na cabeça, porque vocês protegem bandidos. Vocês protegem esses bandidos, dão liberdade a eles e, claro, a expectativa da impunidade. Vocês permitem que eles se encorajem cada vez mais para cometerem ilícitos. Eles sabem que tem um escritório de advocacia só para eles, o STF. E quando eu, parlamentar federal, garantido pela Constituição, que, evidentemente, não posso mais me garantir nela, porque vocês mesmos, guardiões da Constituição, a estão rasgando no meio e limpando suas bundas com ela. É o que vocês estão fazendo. Volto eu. Mais uma vez, opinião com palavras chulas e desonrosas, mas não crime contra a segurança nacional. Não está a instigar qualquer pessoa a fechar o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral. Faz duras críticas sobre decisões tomadas em ambas as cortes, mas não verifico qualquer afirmativa que possa ser considerada instigar a crime ou ameaça grave com o fim de impedir o exercício dos poderes constitucionais. E continuo o Ministério Público transcrevendo a live do acusado. Abro aspas. Lá no artigo 101 da Constituição, diz que deve se ter entre um dos preceitos notável saber jurídico, qualquer do povo, que dão na idade moral acima de 35 anos e menos de 65. Esses são os preceitos para ser um ministro do STF. Pessoas que não são geniais. Na minha opinião, não tenho o meu respeito como juristas. Lá naquele artigo, garante isso, notável saber jurídico. Mas, para que vocês interpretem, por exemplo, a questão que vocês estão julgando, não é de sua competência. Vocês deveriam estar julgando lá no artigo 57, parágrafo 4º, sobre eleições da Câmara, da presidência da Câmara e do Senado. Não precisa ser jurista, nem ter um notável saber jurídico que vocês dizem possuir. Basta ser alfabetizado para que você leia. Vedada a recondução nas eleições imediatamente subsequentes. Isso é uma letra da lei que não abre nenhum tipo de precedência para que vocês interpretem a norma. Nenhum tipo, porque é muito clara no que está escrito. Ou seja, vocês devem interpretá-la, ípsis líderes, da maneira como está escrito. Mas vocês acham que podem votar e falar. Eu sei o melhor. Vocês acham demais. Vocês pensam demais. Vocês são a escória do Poder Judiciário. O lixo do Poder Judiciário. Vocês não representam de maneira. Agora, se vocês julgam, julgam. E já deixou muito claro o jurista, doutor Ives Ganda, que participou da Assembleia Nacional Constituinte de 88. Essa que vocês descumprem. Volto eu. Mais impropérios, mais ofensas, mas ainda não crime contra a segurança nacional. A seguir, vem o que ele entende ser poder moderador. Faz uma tentativa de explicar o que ele entende do artigo 142 da Constituição e termina com o desejo de ver reformado este Supremo Tribunal Federal para a criação de uma corte constitucional. O que, diga-se, expressamente almejado, inclusive por outros partidos, inclusive de esquerda. E logo, em tese, de espectro político, teoricamente oposto ao defendido pelo acusado. Prossegue o acusado. Que o artigo 142 é um poder moderador. Aí vocês, logo, né? Cabelinho em pé, luz vermelha acesa. Ai, meu Deus. Poder moderador, exército. O que vocês querem fazer? Eu sou ministro do STF. Quando bater um cabo e um soldado na porta de vocês, não adianta fechar a porta, porque vai ser arrombada. Sabe por quê? Porque vocês estão abrindo essa precedência, vocês estão descumprindo a Constituição. Sim, sim, as forças armadas podem se intervir. E o que nós queremos? Eu confesso que a maioria dos brasileiros pedem isso. Tenho certeza absoluta disso. Sabe por quê? Porque vocês não respeitam a lei. Vocês são tão oligofrênicos. Na verdade, não, não são. Vocês são canalhas mesmo. Que vocês tomam decisões sempre em prol da injustiça. Do crime. Vocês são doentes. Vocês são megalomaníacos. Vocês não merecem sentar nessa cadeira da Suprema Corte. Vocês precisam passar por um teste de sanidade mental. Vocês demonstram a incompetência de vocês. Várias afirmações sem concatenação do pensamento. Só impropérios. Depois, volta a falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral e se diz indignado com o bloqueio das contas do presidente da República no Twitter. Tenta fazer uma explanação sobre a lei eleitoral, o que não consegue. Sobre a apuração de votos nos municípios e termina dizendo. Aqui a minha indignação sempre está muito retratada em lives aqui. Então, eu não falo aqui por curtida. Eu falo por indignação mesmo. Que as pessoas entendam o que está sendo feito aqui. Como que jogam contra o Brasil e o risco que nós corremos na iminência desse risco de termos uma falha em 2022 para tentar derrubar o presidente. Quando eu falei que não queremos de maneira alguma uma justiça eleitoral, é porque nós não queremos, não precisa. Um juiz de primeira instância pode decidir se o cara tem impugnado ou não. O candidato foi impugnado. Se ele pode ou não concorrer, não precisa de uma justiça só para isso. Você acha que eu não sei? Não, Barroso. Que cada caixinha de urna eletrônica custa R$ 70, R$ 69. Uma caixa de papelão de urna, onde você compra o quilo com R$ 5, quilo, quilo de papelão. Você acha que eu não tinha acesso a essas licitações? Que vocês não colocam em portal nenhum? R$ 9 bilhões. Cretino, você acha que eu não sei por que vocês mantêm esse processo eleitoral? Acha que eu não sei? Acha que eu estou aqui brincando? É claro que na hora certa vai ser apresentado e vai ser apresentado na tribuna do Congresso, lá em veículo oficial, que vai ficar lá nos anais da casa para sempre, para que vocês entendam que vocês não estão lidando com nenhum idiota, com nenhum idiota, esses milhões de brasileiros que acompanham tanto o presidente quanto a mim e a outros deputados. Ninguém é idiota, ninguém quer refém de vagabundo marginal, não. Ninguém quer ser mais, não. Bom, prossegue. Ele continua com as ofensas pessoais a ministros do Supremo Tribunal Federal, arremata com uma assertiva de que está mandando recado, não, não amecei, não, isso é uma vontade que eu tenho. E prossegue com as ofensas. Depois ele faz comentário sobre o que aconteceu no Capitólio, que eu me abstenho da leitura em razão do relator já ter abordado essas falas. E prossegue, e eu vou me abster também da leitura, porque a cada momento que se lê, as agruras e as ofensas vão recrudescendo. Volto eu. Como se vê de todo esse emaranhado de afirmações, várias vezes, sem pé e sem cabeça, há, sim, muita ofensa. Palavrões, conduta que não condiz com o decoro parlamentar, no meu entender. Mas, mesmo quando fala de 1964, não faz apologia a golpe de Estado. Tenta dar uma aula de história e volta a insultar ministros dessa corte, afirmando que estão esquecendo da prerrogativa parlamentar e, por isso, estão indo atrás dos políticos. O Ministério Público Federal termina por afirmar que as expressões ultrapassam o mero excesso verbal, concluindo que ele pretendeu apenas hostilizar o Poder Judiciário e, mediante isso, colocar em perigo a reputação do Estado com o fim de favorecer, conforme se expôs na denúncia, interesses próprios. Pois bem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no entendimento de que crime político para os fins do artigo 102, inciso 2, alínea B da Constituição Federal são os definidos na Lei de Segurança Nacional, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, desde que os fatos se amoldem às disposições gerais. Título 1, artigos 1º e 2º da Lei nº 7.170, de 83, que dispõe. Esta lei prevê os crimes que lesam e expõe perigo de lesão. E o artigo 2º, quando o fato estiver previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar, em leis especiais, sejam em conta para aplicação dessa lei. A motivação e os objetivos do agente, a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Nesse sentido, o plenário desta Corte definiu, por ocasião do julgamento do RC 1468, que só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional, Lei nº 7.170, de 83, ao qual se integram os do artigo 1º. A materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de lesão à soberania nacional. Relatou para o acordo o ministro Maurício Corrêa. E mais, outro precedente, recurso ordinário criminal, penal e processual penal, crime político, material militar privativo das Forças Armadas, artigo 12, parágrafo único da Lei nº 7.170, de 83, tipificação não ocorrência. A gente que, flagrado na posse de armas de fogo e de duas granadas de mão, pretendia roubar a agência bancária, inexistência de motivação política, bem como de lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ou regime representativo e democrático à federação ou ao Estado de direito. Incompetência constitucional da Justiça Federal para processar e julgar a ação. Nulidade do processo decretada ab início. Recebimento da denúncia por juiz constitucionalmente incompetente, o que não interrompe o curso do prazo prescricional. O Supremo Tribunal Federal, a partir da interpretação sistemática da Lei nº 7.170, de 83, assentou que, para a edificação do crime contra a segurança nacional, não basta a mera adequação típica da conduta objetivamente considerada à figura descrita no artigo 12 do referido diploma. Ausência à motivação política, bem como à lesão a quaisquer dos bens juridicamente tutelados pela Lei de Segurança Nacional. RC 1472, Tribunal Pleno, relatou o ministro Dias Toffoli, revisou o ministro Luiz Fux, julgado a unanimidade em 25 de maio de 2016. No mesmo sentido, temos o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, para a configuração do crime político, previsto no artigo 12 da Lei nº 7.170, de 83, é necessário, além da motivação e os objetivos políticos do agente, que tenham havido lesão real ou potencial aos bens jurídicos indicados no artigo 1º da citada lei. RC 1470, segundo a turma, relatou o ministro Carlos Veloso, julgado a unanimidade em 12 de março de 2003. No mesmo sentido, RC 1473, relatou o ministro Luiz Fux. É o que acontece, penso eu, nos presentes autos, onde a própria denúncia narra fatos que entende subsumidos à Lei de Segurança Nacional, totalmente refogada, sob o argumento de que o acusado pretendeu apenas hostilizar o Poder Judiciário e, mediante isso, coloca em perigo a reputação do Estado com o fim de favorecer, conforme se expôs na denúncia, interesses próprios. Como acima descrito, por ser imprescindível para a condenação do acusado por crime definido na Lei de Segurança Nacional e demonstração de que agiu motivado politicamente e não por outros motivos. Diante de todo esse contexto, quero deixar consignado a minha solidariedade com esta Corte, diante das aleivosias lançadas contra alguns de seus membros, o que ofende a instituição como um todo, bem como registrar de forma veemente o meu repúdio, aferina e lamentável linguagem utilizada pelo Parlamentar Federal, ora acusado, que de tão graves podem, a partir da conclusão deste julgamento, provocar uma revisão na jurisprudência desta Corte acerca da imunidade parlamentar em razão dos excessos cometidos pelo parlamentar, ora em julgamento. Todavia, com fulcro nos argumentos retromencionados, com olhos voltados à atual jurisprudência desta Corte, em que, pese a gravidade e a repugnância do conteúdo das falas do acusado, não vislumbra o cometimento de crime, razão pela qual julgo improcedente a denúncia nesse aspecto. Quanto ao artigo 344 do Código Penal, analisa a acusação em relação à apontada prática do delito de coação no curso do processo. Tal delito encontra-se tipificado no artigo 344 do Código Penal, que dispõe usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo, ou em juízo arbitral, pena de reclusão de um ano a quatro meses e multa, além da pena correspondente à violência. O crime de coação no curso do processo é formal, ou seja, não exige para sua consumação resultado naturalístico, bastando para sua configuração, sob o aspecto objetivo, a prática de uma das condutas descritas no núcleo do tipo, usar de violência ou grave ameaça, contra qualquer pessoa que intervinha no processo, seja autoridade, parte ou testemunho, sendo irrelevante que a ação deletiva produza ou não algum resultado. Portanto, o tipo de escrito tem por objetivo proteger a regularidade da prestação jurisdicional e atuação administrativa do Estado. A conduta nuclear do tipo consiste no uso de violência ou grave ameaça, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Deve estar presente o especial fim de favorecer interesse próprio ou alheio. É elementar do tipo que o processo esteja em curso, porém, para a configuração da conduta típica, não se exige que o resultado pretendido seja alcançado, nem tampouco a referência ao destino do processo. Em relação à expressão grave ameaça, comenta Guilherme de Sousa Nuzzi, no seu Código Penal comentado, 21ª edição forense, abro aspas, mas é preciso, como o próprio tipo penal exige, ser realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima. Como consequência, necessita cessear-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência. Cercar-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência. Entende-se como uma promessa de causar um mau futuro, possível, verossímil e considerável, capaz de intimidar a vítima, irrelevante, pois, que a vítima efetivamente sinta-se intimidada. Com efeito da narração dos fatos descritos na exordial acusatória, não se evidencia ameaça capaz de concretamente causar mau presente, quanto mais futuro. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal, como de autoria do denunciado, consideradas grave ameaça, pretendeu hostilizar o Poder Judiciário, jogar o ministro dentro da lixeira, retirar o ministro na base da porrada, nada mais são do que lações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade, incapazes, portanto, de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas. O crime de ameaça é essencial ao tipo do artigo 344. Para sua configuração como crime, a lei exige que a ameaça seja capaz de causar mau injusto e grave, ou seja, há de ser um mau grave, sério e concretizável. O que se vê aqui são bravatas que de tão absurdas jamais serão concretizadas. É certo que o acusado, que o que o acusado fez é difícil de acreditar, especialmente partindo da pessoa de um parlamentar federal, de quem se espera o mínimo de postura e respeito. Extrapolou em muito, a toda evidência, os limites do tolerável e sua postura. Com a devida vênia, atinge a própria Câmara Federal, na medida que não se tem notícia que essa tenha tomado qualquer providência para apurar seus manifestos excessos e sua reprovável conduta. Consigno aqui minha perplexidade, com todo o respeito que tenho pelo nosso Parlamento, com essa injustificável, a meu ver, omissão. Todavia não é possível, conforme se demonstrou, extrair o delito do artigo 344 do Código Penal de sua conduta, em que pese seja ela extremamente reprovável, inaceitável para um deputado federal, e que, tolerada por seus pares, mancha aquela casa. Novamente, pedindo venha e constrangido por estar aqui a ter que cobrar de uma instituição tão respeitada, a Casa do Povo, que assim se mantenha respeitada e respeitável, e preserve o decoro que o povo brasileiro lá merece ver. Assim, também, nesse ponto, não prospera a pretensão acusatória deduzida na denúncia. Parte dispositiva, presidente, já encerrando. Em conclusão, renovando minha solidariedade diante das aleivosias lançadas contra esta instituição, bem como registrar o meu repúdio à lamentável linguagem utilizada pelo Parlamentar Federal Subjúdiz, mas que, por mais absurdas que sejam, por não vislumbrar o cometimento de crime, peço a mais respeitosa venha a todos que pensam de forma diferente e compreendendo que são situações como esta que provocam a necessidade de revisitarmos nossa jurisprudência, julgo improcedente a denúncia oferecida em desfavor de Daniel Lúcio da Silveira, para absorvê-lo com fundamento no artigo 386, incisos 1, 2 e 3, do Código de Processo Penal. Como voto, presidente? Muito obrigado, ministro Luiz Marques, que votou como revisor, abrindo a divergência. Passa a palavra agora à sua excelência, ministro André Mendonça. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, minha saudação à vossa excelência, ao eminente relator, ao ministro Alexandre de Moraes, ao eminente revisor, também ministro Cássio Nunes Marques, que acaba de proferir o seu voto. Minha saudação à eminente vice-presidente, ministra Rosa Weber, à ministra Carmen Lúcia, aos demais ministros que nos acompanham. Minha saudação à senhora subprocuradora-geral da República e também meu reconhecimento pela brilhante sustentação da tese acusatória, assim como ao eminente advogado do acusado por sua sustentação e defesa nos direitos do seu cliente. Eminente presidente, senhores ministros, eu inicio a manifestação do meu voto fazendo registro das questões preliminares e procurarei ser breve também nessas considerações para então adentrar na questão de mérito. Em caráter preliminar, primeiramente registro a pendência de um agravo regimental por parte da defesa, questionando a não realização de diligências requeridas com base e na fase do artigo 10 da lei 8.038 de 1990. Eu rejeito a argüição da defesa nesse ponto, apenas consignando, e meu voto trará todos os fundamentos nesse sentido, que a questão das diligências requeridas pela defesa não dizem respeito propriamente ao mérito da discussão, mais a questões como a reconstituição de ato de sua suposta fuga, de uma finalização de uma perícia concernente à tornozeleira ou a realização de um relatório concernente à localização exata onde estaria também o deputado acusado, quando da sua prisão. Ou seja, não são questões que influem diretamente na discussão do mérito da causa, razão pela qual eu não acolho os argumentos trazidos pela defesa e entendo ser pertinente e regular o segmento do julgamento da causa. Ainda em termos de preliminar, há discussão sobre o acordo de não persecução penal. Eu entendo que essa é uma temática que ainda deve ser bastante estudada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, até sobre uma minha ótica, um poder dever quando estão preenchidos os requisitos pertinentes conforme dispõe o artigo 28A do Código de Processo Penal. Não obstante, esse mesmo dispositivo é bastante claro, não se poder fazer acordo de não persecução quando se está em discussão a questão da violência ou da grave ameaça. Portanto, ainda que nós possamos entender por este poder dever de oferecimento do acordo, há um requisito objetivo da lei que pelo contexto da própria acusação ele não permite ou há uma impossibilidade jurídica da realização desse tipo de acordo a partir da própria descrição fática da conduta imputada ao acusado. Então, por essas razões, em síntese, também não acolho essa preliminar levantada pela defesa. Uma outra questão preliminar que deve ser abordada e julgada diz respeito àquilo que já foi também considerado pelo próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, em relação a abolício crímenes, em relação, em função da revogação da lei de segurança nacional. E a peça acusatória traz a descrição de condutas que estariam enquadradas em dois dispositivos ou em dois tipos de crimes previstos na extinta lei de segurança nacional. E eu trato, então, dessas duas situações específicas para avaliar se houve, de fato, a abolício crímenes em relação a condutas tipificadas na lei de segurança nacional, em função da nova legislação que trata da matéria. Nesse aspecto, eu registro que a denúncia anota basicamente duas condutas em relação ao acusado. Primeiro, em função das declarações feitas em fevereiro de 2021, quando ele teria incitado a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, o que estaria enquadrado no artigo 23, inciso 2 da lei de segurança. O segundo, por falas proferidas nos dias 17 de novembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021, em relação às quais haveria o enquadramento no artigo 23, inciso 4, acumulado com o artigo 18, ambos da lei de segurança. No meu entender, não há mais uma adequação típica em qualquer nova norma penal vigente no país. Em outras palavras, entendo que a conduta em si deixou de ser criminosa, não havendo que se falar, portanto, em tipicidade penal para as condutas então previstas nesse dispositivo, artigo 23, 4, acumulado com 18, da extinta lei de segurança nacional. De modo mais detalhado, eu faço uma comparação e aqui eu abro uma divergência nesse ponto em relação ao iminente relator, que entendeu, sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que estariam presentes tanto na legislação revogada como na atual, de modo bem específico no artigo 359, letra L do Código Penal, estariam presentes as mesmas elementares do tipo. E aqui eu faço referência ao item 24 do meu voto, onde eu transcrevo os dispositivos da lei antiga e também da lei atual. A fala essencial aqui a esse respeito diz, tem, guarda relação com o fato de, embora tratarem-se de crimes similares, nós não temos, com a devida vênia, ao entendimento do ministro Alexandre, as mesmas elementares do crime. São tipos que guardam correlação, mas não guardam identidade. Os elementos de um não são correspondentes aos elementos do outro. E aqui, fazendo a leitura do artigo 18, da extinta, da revogada lei de segurança, o crime está em tentar, abre aspas, tentar impedir, com o emprego da violência ou da grave ameaça, o livre exercício de quaisquer poderes, qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Já o artigo 359L do Código Penal, não é tentar impedir o livre exercício dos poderes, é tentar, também com o emprego da violência ou da grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito. Aqui nós temos a tentativa, mas prossegue o dispositivo, como isso? Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Se na legislação revogada estava tentar impedir o livre exercício, aqui eu tenho que, de fato, impedir ou restringir. Porque a tentativa, desrespeito, não é o impedimento ou a restrição do exercício dos poderes, mas a tentativa, desrespeito, a abolição do Estado democrático de direito, que é verificável a partir dos resultados naturalísticos do efetivo impedimento e restrição do exercício dos poderes. Então, eu não estou aqui avalizando a conduta do acusado. Estou aqui a comparar um dispositivo com o outro. E que, apesar de todo o caráter negativo e reprovável da conduta do acusado, essa conduta, que se enquadrava perfeitamente na legislação revogada, não se enquadra na legislação atual. E, de certa forma, eu coloco aqui, me permitem, com a devida vênia, mas, parafraseando o eminente relator, uma coisa é a aptidão para algo. Outra é a efetiva ocorrência de algo. A lei revogada punia a aptidão para... A lei atual demanda a efetiva ocorrência do resultado, que é o impedimento ou a restrição dos poderes. Porque a tentativa está relacionada à abolição do Estado democrático de direito. Então, sobre esse aspecto, eu entendo que houve abolição do crime e que, apesar do alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não há como enquadrá-la no tipo penal. Devendo, portanto, a meu juízo, ser ele absolvido sob este ponto em relação a esta acusação. Por outro lado, em relação ao artigo 23, inciso 2, da Lei de Segurança Nacional, de fato, houve uma nova legislação que está no parágrafo único do artigo 286, esta sim que guarda correlação direta com a lei revogada. Ou seja, em relação à acusação dirigida ao acusado de prática do ilícito do crime previsto no artigo 23, inciso 2, da Lei de Segurança Nacional, nós temos uma correspondência normativa efetiva nos mesmos moldes ao que foi estipulado no parágrafo único do artigo 286 do Código Penal. Se há essa correspondência em relação a este crime, eu vou adentrar no mérito para avaliar se houve ou não crime. Então, eu passo à análise do mérito. Dentro do mérito, da questão de mérito, eu acho pertinente, entendo deveras pertinente, uma avaliação da questão da imunidade parlamentar. E eu vou deter um pouco mais de tempo na avaliação deste tópico. A imunidade parlamentar material, referida no artigo 53 da Constituição, constitui uma garantia que visa a proteção desembaraçada e plena do poder legislativo. Sua gênese não está relacionada a um privilégio pessoal por parte dos congressistas, mas a uma prerrogativa indispensável ao sistema de freios e contrapesos e a garantia do próprio Estado Democrático de Direito. A partir disso, eu trago alguns elementos de doutrina e jurisprudência da importância dessa garantia, julgados do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a imunidade parlamentar, ela prevalece mesmo quando se está fora do recinto parlamentar, mas que as palavras, os votos, as opiniões, guardem uma relação com o exercício do mandato. Eu cito dois julgados, primeiro no inquérito 2874, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, e o segundo na PET 8738, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ambas tratam dessa temática e ressaltam a importância da imunidade parlamentar. Prossigo eu. Justamente por não ser um privilégio pessoal, a proteção da norma se restringe às manifestações que guardem relação com o exercício do mandato ou as atividades próprias de um congressista. Como bem observado pelo professor Paulo Gustavo Gondé Branco, a imunidade tem seu alcance limitado pela própria finalidade que a enseja. Cobra-se que o ato para ser tido como imune à censura penal e civil tenha sido praticado pelo congressista em conexão com o exercício do mandato. Se é assim, um novo tópico por mim aberto, da necessária preservação da imunidade no caso concreto. No presente caso, o réu foi acusado da prática de três crimes, coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Judiciário, incitação à tentativa de se impedir com emprego de violência ou grave ameaça ou exercício de qualquer dos poderes da União. Portanto, dada a imunidade parlamentar do acusado com a devida vênia de entendimento em contrário, sua conduta não pode ser sancionada criminalmente no que se refere às suas palavras, votos ou opiniões relacionadas ao exercício desse mandato. Não se está aqui a endossar a forma ou mesmo o conteúdo das manifestações do acusado, o seu decoro, a sua adequação, mas se está a delimitar devidamente a questão, a fim de se garantir um bem maior, qual seja a indispensável imunidade parlamentar como garantia de pilares fundamentais da democracia. Portanto, a análise que eu passo a fazer dos fatos do mérito da acusação e de eventuais sanções, elas preservam, na minha opinião, a integralidade da imunidade parlamentar. Em definitivo, o meu voto preserva, incólume, a questão da imunidade do parlamentar e avalia a sua conduta exclusivamente no espectro do que, a meu ver, não guarda relação ou conexão com essa atividade, ou de modo mais específico que esteja relacionado, condutas relacionadas à obtenção de benefício próprio e ilícito do acusado. Feito esse enquadramento, eu passo a análise dos fatos, a acusação dos três crimes, como já salientei, e faço o registro de alguns aspectos das três falas proferidas pelo deputado. Sintetizando esses eventos, no dia 17 de novembro de 2020, entre outras falas ofensivas e com linguajar inadequado, abre aspas, cretinos, associação de merda, etc. Em vídeo, o deputado diz que o povo deseja que o povo entre no STF, agarre um membro da corte pelo colarinho, sacuda sua cabeça e jogue numa lixeira. No dia 6 de dezembro, entre novos xingamentos, que eu vou pular até pela... não ser até apropriado, eu diria, em alguns aspectos para menores de idade, o deputado avisa que se continuar dessa maneira, o Supremo e a Justiça Eleitoral não vão mais existir, pois ele e os seus apoiadores não permitirão. No mesmo vídeo, após desafiar os ministros a lhe prenderem, diz, um, possuir relatórios que comprovariam a fraude nas urnas, advertindo o integrante do tribunal a se preparar, pois a sua batata estaria assando. E dois, ter conhecimento de fraudes e licitações que comprometeriam ministros desse tribunal e cujas provas seriam apresentadas oportunamente. Três, que os ministros estariam esticando a corda que não adiantaria depois ficar de chororô. Terceiro evento, 15 de fevereiro, novamente, novamente, entre vários xingamentos, o deputado, um, reiteradamente, desafia os ministros a prenderem um general. Dois, afirma que já imaginou várias vezes um ministro, abre aspas, levando uma surra na rua, assim como todos os demais integrantes da corte. E três, diz que se depender dele, colocaria todos os vagabundos a começar pelos ministros do Supremo na cadeia. Quatro, declara saber que seria perseguido pelos ministros do Supremo pelo resto de sua vida e que, então, também os perseguiria. E cinco, afirma que o AI-5 caçou os ministros do Supremo e, na época, aquilo foi uma depuração e que, portanto, o ministro dessa corte deveria prender um general. Essas são, assim, a síntese fática da conduta do acusado. Passo agora a análise dessas condutas à luz do crime de coação no curso do processo. O réu é acusado da prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal que assim dispõe usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo ou arbitral. Conforme se deprende da simples leitura do tipo penal em tela a partir do uso de violência ou grave ameaça o propósito do autor da conduta pode ser o alcance de um benefício ou a criação de uma circunstância que constrange a aplicação de medidas jurídicas contrárias ao seu interesse ou de terceira pessoa. O objetivo jurídico do delito é a administração da justiça cujas autoridades e as pessoas que funcionam ou sejam chamadas a intervir nos feitos devem ser protegidas contra intimidações. Assim exposta a questão xingamentos e palavreado grosseiro à parte de tudo que foi dito pelo deputado réu em suas manifestações trazidas pela acusação nesses autos entendo que efetivamente constituem grave ameaça a grave ameaça exigida para a configuração do tipo penal um a exortação para que o povo entrasse no Supremo agarrasse o ministro pelo colarinho e o jogasse em uma lixeira conforme vídeo publicado peço perdão aqui pelo telefone tocando conforme vídeo publicado no dia 17 de novembro de 2020 dois a afirmação de que se as coisas continuassem daquela maneira só um minuto por gentileza dois a afirmação de que se as coisas continuassem daquela maneira o Supremo e a justiça eleitoral não iriam mais existir veja não porque se discorda de algo em relação a esses dois órgãos do poder judiciário mas porque nós não permitiremos bem como a advertência feita na mesma data de que a corda iria arrebentar e não adiantaria ficar de chororô e três a menção de que já imaginou várias vezes um ministro e outros levando uma surra na rua além da afirmação de que perseguiria os ministros por se sentir perseguido enfatizo entendo que tais falas não se enquadram no âmbito das opiniões palavras e votos relacionados à atividade parlamentar daí porque a meu ver tais falas não estão abrangidas pela imunidade prevista no artigo 53 da constituição e daí o meu reconhecimento da possibilidade de se enquadrar as condutas praticadas no tipo penal previsto no artigo 344 do código ainda a legitimidade desta adequação típica decorre da análise de todas as falas atribuídas ao réu das condutas as quais eu me referi nos itens 1 e 3 entendo haver a prática de grave ameaça de violência física contra a autoridade judicial bem como grave indisfarçável manifestação no sentido de que o réu passaria a perseguir ministros do supremo em relação à conduta descrita no item 2 acima referido entendo seja possível a qualquer cidadão assim como um parlamentar em um estado democrático de direito questionar o funcionamento e até mesmo a existência de determinadas instituições no entanto quanto a este item a fala de que o supremo e a justiça eleitoral não mais iriam existir está claramente associada a um contexto de ameaça e não a um debate ideológico ou político importante registrar que a caracterização do crime em tela não exige que haja que haja de fato o favorecimento do agente ou de terceiro se demanda apenas a potencialidade nesse sentido no caso dos autos as falas destacadas trazem nelas um grau de ameaça sensível por encamparem incentivo a práticas irresponsáveis e violentas por outros e terem o potencial de ensejar eventuais tentativas de articulação para ações ilegítimas e até mesmo agressivas contra o supremo ou seus integrantes em todas elas entendo estar nítido o dolo de intimidação na crença de ser de se estar diante de um dos caminhos para ser perseguido pela corte o dolo intimidatório nos trechos destacados é reforçado pela análise dos contextos nos quais inseridos marcados por palavrões e xingamentos reforço ainda que se por um lado é possível afirmar como legítimo desejo de que o supremo seja substituído por uma corte constitucional formada apenas por magistrados concursados ou que a justiça eleitoral seja extinta enquanto ramo autônomo do poder judiciário por outro não se pode ter como abarcada na atividade parlamentar a exortação de que o supremo seja invadido e um dos seus ministros agredidos fisicamente jogado em uma lixeira não há como afirmar que isso esteja relacionado às atividades do poder legislativo não se trata portanto aqui de punir opiniões mas de se verificar nas manifestações do acusado se há ameaças que configuram o tipo penal previsto no artigo 344 do código penal há de argumentando tanto declarações que instigam ou exortam ainda que na forma de mera revelação de desejo um que autoridades constituídas sejam agredidas fisicamente na rua dois que alguma instituição da república quer o supremo quer uma casa do congresso quer a presidência da república ou qualquer outra instituição pública seja invadida ou ainda que um dos seus membros seja jogado em uma lixeira esfaqueado decapitado ou morra ele não disse isso mas nós temos assistido em relação a outras autoridades da república falas também nesse sentido e da mesma forma e com o mesmo rigor que o supremo tribunal federal está respondendo pelo menos a partir do meu caso do meu voto ao presente caso é importante que o sistema democrático as instituições presidência da república poder judiciário congresso nacional também tenham no devido tempo e de modo oportuno o pronunciamento por parte do poder judiciário assim como o supremo merece e deve ser respeitado essas outras instituições também merecem e devem ser respeitadas sob pena de haver um desequilíbrio no tratamento das questões que envolvem cada poder é bem verdade que o deputado alertou em muitas das suas falas que não estava fazendo ameaças ou que não estava incentivando os outros a agirem daquela forma mas apenas revelando entre aspas um desejo dele no entanto pelo contexto fica nítido o caráter de ameaça e de incentivo em muitas das suas manifestações a mera negativa nominal de que esteja fazendo ameaças ou exortando violências não possui o condão de alterar a essência do conteúdo do que é dito desse o nome que quiser nesse sentido eu entendo que os fatos se enquadram no disposto do artigo 344 do código penal com relação ao artigo 23 inciso 2 da antiga lei de segurança nacional que corresponde ao atual 280 artigo 286 parágrafo único do código penal eu entendo pela absolvição do acusado até porque o próprio ministério público federal assim o entendeu e salvo o melhor juízo foi também nesse sentido o voto do eminente relator no tocante passo rapidamente a questão da dosimetria da pena aplico a pena base em relação ao artigo 344 de forma continuada como fez o relator em relação aos três as três condutas criminosas pena base esta de um ano e nove meses de reclusão e noventa e oito dias multa considero a luz do artigo 59 do código penal como circunstâncias desfavoráveis ao acusado a culpabilidade porque por ser deputado federal a pessoa respeitada pelos eleitores e simpatizantes e da qual se espera serenidade decoro e responsabilidade no exercício do cargo ele se mostrou com a devida vênia justamente em sentido contrário segundo em função das circunstâncias do crime por serem acompanhadas de vários xingamentos e também transmitida a milhares de pessoas em relação a cada dia multa considero o valor de 700 reais na segunda fase na aplicação da pena da etapa de dosimetria da fixação da pena eu entendo que a luz dos dispositivos dos artigos 60 65 do código penal há circunstâncias que não podem ser consideradas sob pena de bis em idem a esse respeito ressalto que para os delitos de coação no curso do processo o motivo do crime a violência grave ameaça já foi considerada na própria tipificação da conduta também entendo não ser o caso de se aplicar atenuante em virtude de uma suposta influência de violenta emoção e que não cabem não cabe também aplicação da atenuante de confissão ainda que ele não rechace a prática da conduta porque ele não chega a confessar ter praticado o crime partindo assim para o dispositivo da sentença da decisão perdão eu julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para nos termos do artigo 344 combinado com o artigo 71 ambos do código penal condenar o réu Daniel Lúcio da Silveira a pena de dois anos e quatro meses de reclusão em regime inicial aberto e considerando as agravantes 130 dias multa no valor unitário de 700 reais o que totaliza 91 mil reais porém nos termos do artigo 386 inciso 6 e 3 do código de processo penal absolvê-lo respectivamente das acusações de incitar animosidade entre as forças armadas e o supremo tribunal federal e de incitar a tentativa de impedimento com base em violência ou grave ameaça do livre exercício do poder judiciário ainda condena o réu ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do código de processo e por fim com o trânsito em julgado entendo pela expedição dos comunicados à justiça e ao congresso nacional em especial porque a questão da perda do mandato depende à luz da constituição de manifestação e anunciamento da câmara dos deputados é como voto senhor presidente muito obrigado ministro André Mendonça passa a palavra agora a sua excelência ministro Edson Fakim senhor presidente saúdo vossas excelências eminentes ministras os eminentes pares de um modo especial sua excelência o relator ministro Alexandre de Moraes saúdo as sustentações orais tanto do ministério público quanto da defesa senhor presidente já três votos que bem deslindaram tanto as questões preliminares quanto ao mérito bem assim a dosimetria da pena respectiva tenho um voto alongado no qual examinei todos esses três horizontes as preliminares o mérito e a dosimetria e sinto-me à vontade para nesta ação penal em face de parlamentar cujo inquérito foi instaurado a pedido da Procuradoria da República que hoje nesta sessão volta e pede a respectiva condenação sinto-me à vontade para acompanhar integralmente sua excelência o relator rejeitando as preliminares entendo no mérito tal como sua excelência presentes provas suficientes de materialidade e autoria nos respectivos delitos que lhe são imputados preenchendo as elementares dos tipos respectivos e portanto por igual entendida incontroversas a materialidade e autoria acompanho sua excelência na condenação que propõe no que diz respeito a dosimetria o cálculo que também fiz diante do julgamento procedente chega precisamente ao mesmo quantitativo de pena e regime que sua excelência propõe juntarei a declaração de voto e é como voto senhor presidente acompanhando integralmente o ministro Alexandre Moraes muito obrigado ministro Edson Fachin pelo seu poder de síntese como vota ministro Roberto Barroso muito boa noite presidente apresados colegas senhora vice-presidente ministra Rosa Weber ministra Carmen Lúcia aqui conosco no plenário cumprimento igualmente o eminente ministro Alexandre de Moraes o relator e saúdo também os votos do ministro Nunes Marques do ministro André Mendonça e cumprimento a sustentação oral da vice-procuradora geral da república doutora Lindora Maria Araújo que nos honra com a sua presença hoje aqui no tribunal e cumprimento igualmente o doutor Paulo César Rodrigues de Faria que esteve na tribuna e defendeu assim penso com proficiência e destemor a causa árdua que lhe foi confiada como também todos os colegas já estabeleceram presidente nós temos aqui uma ação penal fundada em três grupos de acusações com a ação no curso do processo por ataques aos ministros depois de instaurado o inquérito por incitar a animosidade entre as forças armadas e as instituições civis e em terceiro lugar por incitar a conduta de tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes eu presidente assento desde logo na linha do que já votou o ministro Alexandre de Moraes e igualmente o ministro Luiz Edson Fachin que o acompanhou integralmente que aqui não vislumbra o vestígio de violação à liberdade de expressão nem tampouco a imunidade parlamentar é pacífico nessa corte e no mundo em geral que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e precisa ser ponderada com outros valores e direitos constitucionais inclusive a democracia o funcionamento das instituições e a honra das pessoas e a imunidade parlamentar como igualmente assentou o ministro Alexandre de Moraes não é um salvo conduto para a prática de crimes sob pena de se transformar o Congresso Nacional em um esconderijo de criminosos e evidentemente não há democracia sem política política é um gênero de primeira necessidade e precisamos de um Congresso forte e independente e preservado desse tipo de mácula presidente há no fundo a prova cabal de que não se trata de liberdade de expressão exercida em parâmetros lícitos é que as condutas de que nós estamos falando aqui consistiram em um ameaça de agressão física a ministros do Supremo dois incitação à invasão e ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal três criação de animosidade entre as forças armadas e as instituições civis e quatro com uma lista de ofensas e de xingamentos às pessoas que é sinal dramático dos tempos que nós estamos vivendo de absoluta decadência ética e eu acho que quem pensa ministra Carmen Lúcia ministro Fachin que isso possa ter sido exercício legítimo de liberdade de expressão deveria separar os vídeos e juntar a família na sala os avós os pais e os filhos e passar os vídeos os pavorosos vídeos e em seguida dizer para os seus filhos esse é o país que nós queremos esse é o padrão moral que nós desejamos para o Brasil nós consideramos isso normal e portanto vocês podem seguir esse caminho porque não há nenhuma consequência e se a família achar que isso é bom e se for esse o país que eles querem criar paciência portanto presidente não considero pouco grave o que aconteceu e acho que o esforço de vitimização do criminoso é igualmente um equívoco como se o Supremo estivesse perseguindo uma pessoa de conduta ilibada até os dias de hoje mas a denúncia do ministério público a denúncia do ministério público documenta o seguinte o denunciado é ex-soldado da polícia militar do rio de janeiro instituição na qual se notabilizou pelo mau comportamento faltas atrasos e gravação e postagem de vídeos ofensivos na rede social não começou agora e diz o ministério público não relatou o ministro o ministro o ministério público diz segundo consta do boletim disciplinar reservado da polícia militar do rio o acusado praticou numerosas transgressões funcionais que lhe concederam que lhe renderam um total de 26 dias de prisão 54 dias de detenção 14 repreensões e duas advertências bem como a abertura de um processo administrativo disciplinar pela corrigedoria que levou a sua exclusão da polícia militar no dia 4 de outubro subsequente portanto a carreira não começou com os ataques ao supremo data 4 de outubro em que quebrou ao lado de outros políticos placa em homenagem a Marielle Franco vereadora assassinada covarde brutalmente em 14 de março de 2018 na capital fluminense uma celebração do homicídio o próprio ministério público ainda transcreve em maio de 2020 o réu postou um vídeo no twitter no qual ameaçava descarregar sua arma em opositores de governo e que foi impedido de embarcar em um voo por se recusar a usar máscara de proteção contra a covid-19 que era imposta por decisão da ANAC da agência reguladora competente portanto a inobservância da legislação e das normas não foi uma eventualidade que aconteceu nesse caso já vem de longe o réu declarou em live de 19 de abril de 2020 na qual incita a população a fazer um cerco e uma invasão aos edifícios sedes do supremo tribunal federal e do congresso nacional a fim de retirar os respectivos ocupantes na base da porrada essa é a pessoa que se está querendo vitimizar como sendo perseguido pelo supremo tribunal federal ainda na denúncia do ministério público em vídeo intitulado na ditadura você é livre na democracia você é presa sustenta que um ministro fraudou as eleições de 2020 e em relação a esse ministro diz ainda me prendam que tenho os relatórios vindo aí para vocês sobre a fraude nas urnas fulano tu te prepara fulano existe um tempo para tudo existe um tempo para tudo te prepara que tua batata está assando e está assando bem só que tem um problema vocês não contavam com políticos como eu portanto quem tiver exibindo o vídeo na sala para a família deve registrar que diante da discordância que é legítima eles também consideram que é legítimo ameaçar e inventar mentiras ainda na denúncia do ministério público consta o supremo tribunal federal e a justiça eleitoral não vão mais existir porque nós não permitiremos isso não é condenar ninguém por opinião e na sequência outra calúnia contra colega dizendo com todas as letras que vende habeas corpus e vende sentença portanto é a crença que se criou no Brasil de que a discordância política ideológica e o direito de crítica que são legítimos dão direito a mentir dão direito a ameaçar e dão direito a caluniar e evidentemente é preciso enfrentar esse tipo de mentalidade porque isso não é liberdade de opinião isso é crime em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar do mundo portanto presidente eu estou acompanhando o ministro Alexandre de Moraes inclusive eu o condenaria pelas três imputações mas acho que nas circunstâncias mais adequado temos uma posição por isso alinhada com o relator e portanto no tocante a coação no curso do processo quando se diz eu quero que o povo portanto havia um processo em curso e as ameaças aos juízes eu quero que o povo entre dentro do supremo agarre o ministro fulano de tal pelo colarim sacuda a sua cabeça e jogue dentro de uma lixeira o pessoal que está exibindo o filme na sala de casa para os filhos deve dizer que concorda com isso que acha que isso não é um comportamento delituoso ainda ainda na questão de coação no curso do processo o supremo e a justiça eleitoral não vai mais existir porque não permitiremos e ainda o réu sugere dar uma surra bem dada em um dos ministros do supremo tribunal federal se isso não é coação no curso do processo eu não sei o que que seria em seguida no tópico na acusação incitar a animosidade entre as forças armadas e as instituições civis há uma clara instigação há um confronto sugerindo a prisão do ex-comandante do exército para gerar uma crise institucional e uma quebra da institucionalidade isso não é normal o ataque à democracia não é um legítimo exercício de crítica não nessa dimensão em que se pregue abertamente o golpe de estado que inclusive já tem tipificação na nova lei e por fim tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício dos poderes e aqui de novo eu quero que o povo entre no supremo agarre o ministro tal e na sequência diz que as forças armadas podem intervir é isso que nós queremos a maioria dos brasileiros pede isso tenho certeza absoluta disso o supremo não precisa existir ele deve ser extinto fora uma imensa quantidade de ofensas chulas grosseiras lamentáveis se alguém se dispuser a ouvir esse vídeo é de perder a fé na condição humana a grosseria a baixeza isso não faz parte da vida normal não pode nem deve fazer parte da vida normal nós não podemos naturalizar a barbárie por essas razões presidente eu estou acompanhando inteiramente o ministro Alexandre de Moraes e penso que houve integralmente devido processo legal direito de defesa advogado na tribuna com uma sustentação proficiente e portanto é preciso descaracterizar essa afirmação e a construção de uma narrativa de que se esteja perseguindo alguém por crime de opinião nós estamos perseguindo pessoas por ameaças atentados à democracia incitação à violência contra as pessoas e animosidade entre o poder civil e o poder militar o que é lamentável porque uma das coisas boas que nós conquistamos nesses 33 anos de construção de 88 foram as forças armadas rigorosamente atuando dentro da constituição de maneira exemplar até aqui e para todo o sempre e portanto tentar criar esse tipo de contrariedade esse tipo de animosidade é insustentável dentro de um quadro legítimo de democracia portanto presidente eu estou acompanhando o ministro Alexandre de Moraes nas condenações na absolvição e na dosimetria muito obrigado muito obrigado isso do Gilberto Barroso compreensível a sua natural indignação como vota vossa excelência nossa vice-presidente ministra Rosa Weber som tem tem de ligar um som som é aí agora sim está me ouvindo presidente perfeitamente cumprimento vossa excelência e na pessoa de vossa excelência cumprimento todos os presentes apenas para concatenar as premissas do meu voto relembro que se trata na espécie de uma ação penal pública movida contra o deputado federal Daniela Silveira pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 344 do código penal por três vezes no artigo 23 incisos dois por uma vez e quatro por duas vezes este último combinado com o artigo 18 todos da lei 7170 de 1983 a lei da segurança nacional hoje revogada como expõe a denúncia o réu teria publicado em plataformas na rede mundial de computadores diferentes vídeos e nessas ocasiões teria praticado os crimes pelos quais denunciado eu sublinho o senhor presidente que o vi com atenção a substanciosas sustentações orais da vice procuradora geral da república doutora lindura araújo e da defesa pelo ilustre advogado que ocupou a tribuna bem assim os consistentes votos proferidos pelos eminentes relator ministro Alexandre de Moraes e revisor ministro Nunes Marques a quem parabenizo bem como ainda pelos colegas que me antecederam a questão está bem delineada em seus limites fáticos probatórios e jurídicos sobre os quais senhor presidente eu me debruço em uma alongada declaração de voto escrita que juntarei aos aulas limito me aqui evitando incorrer em contraproducente tautologia acompanhar o eminente relator pedindo venia ao ministro Cássio que votou pela absolvição e ao ministro André que também apresentou uma divergência parcial mas eu me permito senhor presidente assinalar como o fez há pouco o ministro Luiz Roberto que em absoluto há que falar em perseguição por delito de opinião quando o agente ataca como no caso ocorreu a própria existência desta suprema corte enquanto instituição não há dúvidas que ele se expõe com o efeito imediato dos mecanismos de autodefesa da democracia a censura penal do Estado não está em jogo aqui em absoluto a simples proteção dos juízes desta casa enquanto integrantes transitórios da corte mas sim a defesa do próprio Estado Democrático de Direito cuja existência é posta em risco quando se busca mediante o uso da palavra minar a independência do poder judiciário e mais do que isso a própria existência de instituição constitucionalmente concebida como o último refúgio de tutela das liberdades públicas pertinente neste ponto destacar a reflexão emanada do Tribunal Constitucional Federal Alemão em acórdão datado de outubro de 1995 que eu me permito relembrar aspas sem um mínimo de aceitação por parte da sociedade os órgãos estatais não podem cumprir suas tarefas por isso devem ser em princípio protegidos contra ataques verbais que ameacem minar esses pressupostos fecho aspas a figura-se legítima e necessária portanto a tutela do Estado de Direito mediante o emprego do Direito Penal contra atos comunicativos enquanto legítima expressão daquilo que se convencionou chamar no Direito Alienígena de Democracia Combativa ou seja uma democracia dotada de instrumentos de autodefesa contra aqueles que se valem dos mecanismos constitucionais e democráticos para destruir de dentro a Constituição e a democracia e aqui eu estou citando a Laura Leite em obra que registro nessa linha senhor presidente eu rejeito os preliminares e julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Daniel Lúcio da Silveira como em curso nas penas do artigo 18 da lei 717083 por duas vezes na forma do artigo 71 caput do penal em virtude da ultraatividade da lei penal benéfica e ainda do artigo 344 do código penal por três vezes em regime de continuidade delitiva código penal artigo 71 caput absolvendo no entanto nos termos do artigo 386 inciso 3 do CPP da acusação pelo crime do artigo 286 parágrafo único do código penal manifesto por fim senhor presidente minha integral concordância com a dosimetria proposta pelo eminente relator a quem mais uma vez parabenizo é o voto senhor presidente muito obrigado ministro da Rosa Weber seu poder de síntese agora acolho o voto sua excelência o ministro de Estópolis boa noite senhor presidente acolhimento a vossa excelência senhoras ministras senhores ministros a senhora procuradora geral da república em exercício vice-procuradora geral doutora vindoura advogado que se manifestou da tribuna em defesa do aqui réu cumprimento a todos os presentes servidores imprensa todos que nos acompanham senhor presidente eu já vou caminhando para 13 anos de integrante desse supremo tribunal federal e digo independentemente do caso específico aqui em julgamento ou do réu aqui que está denunciado e que hora estamos a julgá-lo e este eu reputo o julgamento mais importante que eu já participei nesse supremo tribunal federal por tudo aquilo que está por detrás do que verbalizava o aqui acusado hora em julgamento e na verdade trata-se da engenharia do caos nas palavras citas por Juliano da Encoli em obra de 2019 os engenheiros do caos aonde obra na qual ele trouxe as raízes de um movimento mundial de retomada do totalitarismo de ataque às instituições e da tentativa de ao fazer a disrupção das instituições se obter o poder pelo poder e nada mais senhor presidente senhoras ministras senhores ministros é importante destacar aqui que esse contexto verbalizado pelo aqui acusado e os fatos em julgamento não são isolados trata-se de contexto que vem num movimento inclusive global de ataque ao estado democrático de direito e as instituições que defendem a democracia lembro-me muito bem do primeiro grande julgamento em 2018 após a minha posse sob relatoria da ministra Carmen Luz que havia dado uma liminar e posteriormente de imediato colocamos em comunhão de em comunhão de ideias o caso julgamento lembram-se vossas excelências dos ataques e das tentativas de invasão de universidades no país ao final de outubro de 2018 início de novembro de 2018 e essa suprema corte a uma única voz referendou a decisão da ministra Carmen Luz nós assistimos nos últimos anos ataques orquestrados contra as instituições contra a democracia e contra o estado democrático de direito o que estamos aqui ao fim e ao cabo a julgar é a defesa da democracia em nosso país daí porque eu destaco esse julgamento não me canso e não me cansei de citar há muitos anos e inclusive citei em meu discurso de posse em 13 de setembro de 2018 uma Ana Arendt e já alertava ali da importância da manutenção da autoridade do respeito da autoridade e das instituições em meu discurso de posse nos últimos anos reiteradamente seja em votos aqui proferidos seja em palestras em ativos publicados em eventos seminários congressos reiteradamente descrevi a necessidade da defesa no mundo contemporâneo das instituições do Estado Democrático de Direito inclusive tomando decisões muitas vezes incompreendidas inicialmente mas que depois se mostraram extremamente necessárias senhor presidente já disse muito nesses últimos anos não vou aqui repetir o que inclusive recentemente proferiu um voto longo em que retratei esse momento que vivemos contemporaneamente relembrando o livro passado e o futuro entre o passado e o futuro de Ana Arendt cuja publicação esse ano completa 50 anos e que teve um prefácio fenomenal há 50 anos atrás do emérito professor da USP meu professor Celso Lá senhor presidente senhoras ministras senhores ministros o que estamos aqui a decidir é a defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições não é a defesa de um ministro ou do conjunto dos ministros não é a defesa só do Poder Judiciário é a defesa inclusive do próprio Congresso Nacional e da Democracia Brasileira e aqui é importante destacar inicialmente eu destaco a atuação do eminente relator ministro Alexandre Moraes que foi e sabemos nós tão atacado e submetido ele e os seus a necessidade inclusive de maior segurança a atuação do eminente ministro Alexandre Moraes para e apesar de todas essas ataques esses vilipedos que atingiu pessoalmente jamais deixou de atuar com imparcialidade e jamais deixou de honrar a toga e a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e atuou com toda a paciência e parcimônia afora o seu conhecimento jurídico e a sua competência é necessário que se registre que entre as grandes virtudes de um homem e de alguém e de uma mulher e de alguém que venha a compor esta corte é ter coragem é ter coragem e aqui registro nesse sentido também a coragem do ministro André Mendonça todos nós sabemos que sua excelência sofreu pressão mas pressão todos nós sofremos e a cadeira e a toga nos dá independência e autonomia para não nos sujeitarmos a elas e atuarmos de acordo com a constituição com as leis e com as nossas convicções também cabe destacar senhor presidente senhoras ministras senhoras ministras a atuação da Procuradoria Geral da República hoje aqui também representada pela doutora Lidora mas que teve no seu Procurador Geral doutor Antônio Augusto Aras muitas vezes incompreendido muitas vezes injustamente atacado mas que compreendendo a dimensão do que estava por trás dessa engenharia de caos não só nesse caso como em muitos outros não se furtou ao atuar e atuou e se temos aqui uma denúncia apresentada em defesa da democracia do Estado Democrático de Direito e das instituições democráticas é porque sua excelência apresentou a presente denúncia e agora a pouco tendo ela a vice-procuradora geral da procura-geral da República exercício reiterado os pedidos formulados senhor presidente senhoras ministras e senhores ministros tal qual o ministro Luiz Roberto Barroso mencionou eu tenderia a condenar pelas três acusações mas o eminente relator trouxe um voto com seus fundamentos mas sem me comprometer do ponto de vista da análise dos elementos de tipo jurídicos no caso concreto ressalvando para eventuais entendimentos futuros porque essa engenharia do caos não vai parar mas nós temos que atuar nas instituições democráticas em defesa do estado democrático de direito e agora da constituição que nos é cabida nos ondas nós devemos atuar senhor presidente senhoras ministras senhores ministros sem dúvida nenhuma de uma maneira mais harmônica e nesse sentido não vou aqui de sentido eminente relator tal qual também mencionou o ministro Luiz Roberto Barroso mas eu penso que não podemos abrir mão do ponto de vista teórico da eventual análise daquele das elementais do tipo que hoje estão presentes na atual lei da defesa do estado democrático de direito que é uma lei necessária e estamos vendo isso portanto enaltecendo aqui a atuação do sistema de justiça do sistema de justiça não é só o poder judiciário é o ministério público a advocacia privada advocacia pública defensoria pública e aqui atuaram todos a advocacia privada na defesa do paciente do acusado o ministério público enaltecendo a atuação do procurador geral da república a atuação do eminente relator pedindo venia o bem fundamentado voto e a compreensão do eminente ministro revisor ministro cácio nunes e divergindo em parte do ministro andré mendonça seu presidente não farei juntada de votos mas era necessário relembrar que aqui está um julgamento que é muito para além de um julgamento de um indivíduo ou de um parlamentar eu acompanho o eminente relator mais uma vez renovando minhas homenagens e meus respeitos a sua excelência muito obrigado ministro Dias Toffoli passo a palavra agora a sua excelência a ministra Carmen Luz presidente parece-me que o ministro relator quer uma palavra e claro é rápido presidente quero só agradecer as palavras do ministro eminente ministro Dias Toffoli agradecer aqui de coração pelas palavras e dizer que apesar da absolvição no artigo 23 inciso segundo entendo que houve a continuidade como como tipo penal do 286 parágrafo único e é essencial para a democracia que continua existindo esse tipo penal mas a parte foi mais para agradecer as palavras do ministro Toffoli ministro Carmen Lúcia devolvo a vossa excelência a palavra obrigada presidente cumprimento vossa excelência cumprimento a ministra vice-presidente Rosa Weber os senhores ministros com cumprimento muito especial ao ministro relator ministro Alexandre de Moraes com toda com todo acerto de todos nós um ministro que não apenas honra este caso mas honra todos os casos especialmente porque nesta passagem histórica tão tumultuada de tantas dificuldades mais que nunca o ministro Dias Toffoli acaba de dizer mas eu também relembro que como na palavra de Guimarães Rosa a vida é assim afrouxa aperta esquenta esfria mas o que ela pede da gente sempre é coragem e por isso mesmo a demonstração de coragem que se tem demonstrado não em qualquer momento deixando de afrouxar como tem que afrouxar e aqui está a questão da absolvição por um dos crimes imputados inicialmente a pedido sim do ministério público mas analisado devidamente e o aperto do direito naquilo que ele prescreve que precisa de ser cumprido cumprimento a senhora procuradora-geral em exercício doutora Lindora também doutor Paulo César Rodrigo de Faria que se empenhou na defesa do seu cliente os senhores advogados demais presentes senhores servidores e como tem sido feito senhor presidente como o quadro dos fatos da subsunção ao direito e do quadro jurídico processual também já foi devidamente exposto nos votos que me precederam não farei absolutamente leitura nem eu que faço em geral quando sou vogal mas apenas gostaria de enfatizar rapidíssimamente primeiro como também aqui foi posto este é um julgamento que tem o autor de determinadas práticas consideradas pelo ministério público e agora nos votos que me antecederam ressalva feita ao do ministro Nunes Marques considerados enquadrados subsumidos aos tipos penais descritos ou seja que caracterizam crimes para além destes fatos e das práticas há algo muito maior do que isto que é a vigência de um estado democrático de direito e aqui como foi também enfatizado presidente antes da análise até do direito penal e dos casos especificados nas diferentes normas o que se tem que o ministro Alexandre desde o primeiro momento expôs foi incitação contra instituições que garantem a democracia incitando-se o fechamento do congresso nacional de que como disse o ministro Alexandre desde despachos anteriores e decisões anteriores neste mesmo processo é integrado pelo próprio réu o que significa que nós temos neste caso que em medicina se chama a entropia negativa destrói-se de dentro para fora a democracia sendo destruída pelas instituições e por integrantes dessas instituições e num objetivo muito maior e o Supremo Tribunal Federal aqui eu vou pedir todas as vênias já de pronto ao ministro André que dissente em parte do voto do relator afirmar ele que no que se refere especificamente a esta parte que ele não acompanhava e com todo respeito evidentemente as divergências que o colegiado é para isso para que se tenham posições diferentes mas se precisasse de chegar até a destruição da instituição para que então se tivesse o que o ministro Alexandre desde o início tem exposto ou seja não é apenas incitar mas é chegar às últimas consequências se tivesse chegado esse julgamento não estaria acontecendo pois era contra o Supremo que está fazendo julgamento e vossa excelência começou a sessão de hoje exatamente após o pregão do processo dizendo que nove de nós estaríamos sob suspeição ou impedimento por definição ou por pedido do próprio réu então não teria instituição para julgar ninguém mesmo aqueles que destroem a própria democracia que permite que as pessoas não sejam assassinadas fuziladas condenadas executadas mas que sejam julgadas segundo o devido processo legal que é o que se tem neste caso e que tem se insistido é o que está se passando tanto que mesmo hoje para o início da sessão este Supremo que nem precisaria de dar um espaço maior uma vez que havia intimação dos advogados das partes e de tudo mais vossa excelência pediu exatamente que nós tivéssemos todo o cuidado para que a parte tivesse todo o direito de pelos meios comuns cumprindo-se a lei cumprindo-se as normas vigentes se dá oportunidade do ingresso nas condições prescritas isto para dizer que o código penal se interpreta segundo a constituição e não a constituição segundo as leis e o artigo primeiro da constituição estabelece que a república federativa do Brasil constitui-se em estado democrático de direito não é o que cada um tem na cabeça segundo a sua conveniência voluntarismo ou querer que não não é isso que permite uma sociedade aí é o arbítrio o caos a barbárie de volta e não a aplicação de normas que fazem com que a convivência de uns com os outros seja plural com as diferenças próprias mas com respeito legalidade e responsabilidade portanto neste caso que se está em que se põe em causa é basicamente o estado democrático de direito que como disse o Ulisses Guimarães naquela sessão de 5 de outubro de 1988 vigorará enquanto vigorará a democracia traidor da constituição é traidor da pátria e nós estamos exatamente como instituição democrática constitucionalmente estabelecida garantindo que o presente e o futuro se façam segundo normas que atendem a estes a estes objetivos da constituição ademais o que a constituição o constitucionalismo o direito garante a liberdade que significa responsabilidade com cada um e com o outro a expressão quando for utilizada como um instrumento de crime claro que não é acobertada desde 1940 nós temos um código penal que tem as figuras da calúnia injúria e difamação com as mudanças que apenas trouxeram algumas achegas sem modificação do núcleo penal exatamente porque se vive numa sociedade e por isso mesmo nós não estamos falando em nenhum momento de possibilitar em qualquer caso em qualquer condição cerceamento a liberdade mas o não uso de qualquer instrumento seja de uma caneta seja de uma expressão como instrumento de crime é basicamente isso que se tem e é disso que aqui se cuidou de outra parte o respeito absoluto aos parlamentos no caso ao nosso congresso nacional se tem exatamente para não se permitir que a imunidade que tantas vezes foi afastada na triste história recente do país que nunca mais volte a acontecer mas para isso é preciso que a gente tenha como certo que a imunidade não significa impunidade para que não se possa fazer o que bem entender e que se tenha um faroeste numa sociedade não a sociedade vivendo num estado democrático de direito as condutas são condutas graves mas para além do que seja grave para cada um de nós elas são condutas que são tipificadas ou seja consideradas legalmente como crimes e foi exatamente isso que se avaliou se havia a prática se havia imputação de uma autoria devidamente definida se havia provas de tudo que aconteceu as consequências como bem demonstrou o ministro relator desde o início do seu voto especialmente porque nós estamos falando de projeções que pela forma com que foi divulgada chega a uma incitação que pode levar a situações caóticas numa sociedade em detrimento portanto das instituições em detrimento não apenas do presente e do futuro não se está aqui portanto cuidando de um ou outro que tenha sido um de nós que tenha sido alvo de condutas tão ofensivas tão agressivas não é isso que se está a cuidar neste julgamento o que se está a cuidar é exatamente dentro do direito brasileiro daquilo que seja considerado necessário de não se ter tolerado juridicamente e com todo o direito de defesa que foi dado para que a gente então tenha a garantia de que nós temos com imparcialidade respeito ao devido processo legal o atendimento pleno da legislação brasileira e o respeito pleno a todos os cidadãos brasileiros mas especialmente para isso que todas as instituições possam prevalecer eu no meu voto estou senhor presidente acompanhando integralmente o voto do ministro relator do ministro Alexandre de Moraes com todas as vênios da divergência aberta pelo ministro Luiz Marques de uma parcial divergência do ministro André Mendonça mais uma vez cumprimentando o ministro Alexandre de Moraes por este trabalho que foi um trabalho basta ver a extensão do voto extremamente difícil mas profundo assertivo com todas as garantias que foram asseguradas incluída aí a questão da dosimetria que coincide rigorosamente com que é a conclusão a que eu também chego e por isso estou acompanhando integralmente como diz com as vênios da divergência muito obrigada presidente agora passa a palavra a sua excelência ministro Ricardo Lewandowski para o seu pronunciamento seu voto boa noite senhor presidente cumprimento vossa excelência e em sua pessoa cumprimento todos os demais presentes em especial a doutora Lindora Araújo que hoje estreia brilhantemente na tribuna que é destacada para o ministério público federal cumprimento também o doutor Paulo César Rodrigues de Farias que com coragem e brilho defendeu o seu cliente como de fato deveria fazê-lo senhor presidente eu estudei com verticalidade os altos e cheguei às mesmas conclusões que o eminente relator o ministro Alexandre Moraes peço vênia portanto a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques e pelo ministro André Mendonça eu inicialmente tal como fez o relator eu rejeito as preliminares e declaro a perda de objeto dos agravos regimentais eu entendo também e vou resumir meu voto de forma muito sintética entendo também tal como sua excelência o ministro Alexandre Moraes que não houve abolicio criminis porque as condutas criminosas imputadas ao réu na denúncia que eram tipificadas na revogada lei de segurança nacional foram reproduzidas do código penal com pequenas variações semânticas eu penso igualmente que o comportamento do réu por óbvio por evidente não está acobertado pela imunidade parlamentar até porque essa nobilíssima instituição não pode servir de escudo para ameaças à democracia e às instituições republicanas e por fim senhor presidente eu entendo que a dosmetria da pena se mostra perfeitamente adequada à gravidade da conduta do réu aliás por diversas vezes reiterada sem rebuços e digo que no que tange a perda do mandato parlamentar que foi decretada pelo eminente ministro relator eu apenas sublinho tal como tenho feito em outras ocasiões que esta perda de mandato se dará estritamente nos termos do artigo 55 da constituição federal portanto senhor presidente acompanho na íntegra o substancioso voto do relator ministro Alexandre de Moraes muito obrigado ministro Ricardo Lewandowski com a sua síntese permitindo que nós finemos um processo tão importante como aqui todos evidenciaram e passo então a palavra ao nosso tecano sua excelência ministro Gilmar Mendes para o voto boa noite presidente cumprimentar também as senhoras ministras ministra Rosa Weber ministra Carmen Lúcia cumprimentar ao iminente relator ministro Alexandre de Moraes por esse primoroso voto cumprimentar também as sustentações orais da iminente vice-procuradora geral doutora Lindora que hoje reafirmou a denúncia oferecida pelo iminente procurador geral doutor Aras cumprimentar também o advogado trouxe a defesa adequada da tribuna presidente também eu vou pedir venha especialmente ao ministro Cássio para acompanhar as inteiras o voto do ministro Alexandre e também eu gostaria de destacar como já o fez o ministro Toffoli o papel que o ministro Alexandre tem desempenhado nesse contexto tão difícil a partir da relatoria daquilo que nós chamamos de inquérito das fake news ou dos atos antidemocráticos e que já foi objeto de deliberação por parte do plenário e também pela ação que teve neste caso com as delicadezas que dispensam maiores comentários eu trago voto também voto escrito repasso aqui algumas considerações a propósito do tema não quero também repetir mas tal como já foi feito por aqueles que me antecederam também não vejo aqui a caracterização da tipicidade de uma liberdade de expressão tal como nós a entendemos no texto constitucional e tudo aquilo que já foi falado posso apenas mencionar por exemplo que o intuito do parlamentar era aquele de provocar um tipo de agressão de constrante de constrangimento a a corte e as instituições convoquei as forças armadas para intervir no STF o que já construiu um prelúdio das tentativas de embaraço ofensas e intimidações a corte que constam da referida publicação deputado federal profere injúrias pessoais contra ministros desta corte chamando-os de marginais cretinos escória bicho do poder judiciário e cambada de imbecil nessa mesma oportunidade Daniel Silveira defende o fechamento do supremo e da justiça eleitoral não há como dizer que nós estamos aqui no campo da liberdade de expressão tal como nós temos entendido e como também a jurisprudência no direito comparado a tem compreendido desde o caso Elvanger esta corte tem assentado a importância de delimitar e de definir os limites da liberdade de expressão a sua capacidade de ofender e de lesar a honra a dignidade das pessoas e das instituições entre as condutas descritas na denúncia presidente é evidente defesa do fechamento destas cortes STF e justiça eleitoral com caráter de incitação a atos violentos ou ilegais que incluem a destruição forçada de seus ministros eu repasso alguns dos aspectos que estão na denúncia me prendam que tem os relatórios vindo aí para vocês sobre a fraude nas urnas etc nós não queremos uma justiça eleitoral feito vocês vocês são tão cretinos tão marginais maneira alguma isso é um crime vocês cometeram não só esse mas vários outros crimes vocês margem a lei são marginais vocês são marginais todos vocês que detêm essas decisões vocês vocês protegem esses bandidos vocês são a escória do poder judiciário o lixo do poder judiciário e aí quando bater um cabo e um soldado na porta de vocês não adianta fechar a porta porque vai ser arrombada sim sim as forças armadas podem sim intervir é o que nós queremos eu confesso que a maioria dos brasileiros pedem isso vocês tomam decisões sempre em prol da justiça do crime o STF não precisava existir não precisava ele deveria ser extinto e criado uma nova corte constitucional e assim por diante presidente são as considerações que são feitas pelo acusado sem que haja nenhuma conotação de defesa do mandato da sua liberdade de expressão ou de sua liberdade de opinião o momento agora é de reconhecer o terreno depois entra o processo de depuração fiquem tranquilos vocês não estão esquecidos e nesse tom prossegue fazendo uma série de considerações loas a ditadura que caçou três ministros do supremo você lembra caçou senadores deputados federais estaduais foi uma depuração um recadinho muito claro se fizerem a gente volta e a fraude nas urnas não vai estar sempre aqui na nossa cúpula sempre vamos dominar e aí vem outras referências em suma presidente como já foi aqui apontado isto nada tem a ver com a liberdade de expressão e nem está coberto como muito bem apontado pela imunidade parlamentar que como esta corte também tem assentado conhece claros limites eu também faço só o registro já feito aqui pelo ministro Barroso e agora pelo ministro Dias Toffoli e um princípio me habilitava a condenar pelos três fundamentos imputados inicialmente pela procuradoria pelos três imputações todavia também diante da ponderação feita pela procuradoria e pelo relator que a acolheu eu deixo de insistir nesse ponto deixando o tema em aberto para uma nova eventual reflexão mas eu gostaria presidente então de nessa breve alocução nessa breve síntese cumprimentar o voto do eminente relator se houve como nós vimos com todo o esmero já na condução do inquérito já na instrução deste processo justiça se faça também e isto já foi bem apontado pelo ministro Dias Toffoli ao trabalho cuidadoso da procuradoria que pediu a instauração desse inquérito que cobrou uma reação a esses fatos tão deploráveis e com consequências são extremamente graves no tecido social e no estado de direito democrático nesse sentido justiça se faça ao trabalho inicial do procurador Aras gostaria portanto presidente de cumprimentar o eminente relator e concluir no sentido de acompanhá-lo inclusive no que concerne também a dosimetria muito obrigado muito obrigado ministro Gilmar Mendes soubeja para mim na qualidade de presidente dizer muito pouco pelo tanto que já foi exposto aqui pelos eminentes pares eu gostaria também de cumprimentar preliminarmente sua excelência o ministro Alexandre Moraes eu tive o prazer de ler as 100 laudas do seu voto e que me evidencia a caracterização de cada tipo e que no meu modo de ver acertadamente também concluiu pela absolução do tipo a que se referiu por outro lado também gostaria de cumprimentar o trabalho da eminente procuradoria geral da república e aqui eu destaco algo muito importante que se vem veiculando que talvez esse processo gravitasse tão somente sobre a imunidade parlamentar e há um trecho aqui da procuradoria da república é intocável onde se afirma que o denunciado ele não busca proteger a prerrogativa e sim usar a prerrogativa a imunidade para se proteger dos delitos que praticou na medida em que o direito à liberdade de expressão na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não é um direito absoluto e isso nos leva a rememorar aquela velha frase famosa frase do Justice Oliver Holmes quando afirmou que seria protegido na liberdade de expressão um cidadão gritar falsamente fogo dentro de um teatro notado se isso caracterizaria uma liberdade de expressão e lendo evidentemente que não vou aqui repassar todo o voto mas lendo sobre o tema eu verifico que essas expressões utilizadas pelo denunciado acerca dos seus atentados às instituições democráticas e à democracia hoje estariam caracterizados em qualquer país do mundo como uma liberdade de expressão que encerra uma verdadeira anarquia criminosa de sorte que eu também parabenizando o advogado que fez um esforço hercúleo e sustentou durante uma hora de improviso que é algo absolutamente indefensável eu também queria me associar a todos os colegas agradecer a metodologia utilizada que permitiu terminar esse processo no dia de hoje aderir integralmente ao voto do eminente ministro relator Alexandre de Moraes e em consequência proclamar o resultado no sentido de que a ação penal foi julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator vencidos com as nossas vênias o ministro Nunes Marques que julgava a ação improcedente nos termos artigos 386 1, 2 e 3 e parcialmente o ministro André Mendonça que julgava parcialmente procedente nos termos do seu voto em menor extensão do que o ministro Alexandre de Moraes agradecendo a colaboração de todos os servidores que estiveram conosco até esse momento a imprensa que está fazendo a cobertura a ilustre representante da Procuradoria Geral da República e os nossos servidores eu declaro encerrada a sessão e os nossos servidores